Jô Moraes, Jô Moraes sempre Nós queremos dizer aqui que o julgamento dos acusados do assassinato da Elisa Samudio é um julgamento exemplar, simbólico para a nação brasileira. Nós queremos lembrar aqui que só em Minas Gerais, de janeiro a novembro, foram assassinadas 82 mulheres. Nós não estamos envolvendo aqui as mulheres mortas pelo tráfico. Nós estamos envolvendo aqui aquelas mulheres que foram assassinadas por razões da violência doméstica. Por isso que nós queremos aqui insistir que a defesa de que há uma alteração na qualificação do crime do feminicídio, e que nós tomamos medidas processuais para assegurar e agilizar o julgamento das mulheres que são assassinadas, nós deve ser uma pauta desta Câmara e do Congresso. Jô Moraes é a nossa federal!